Bate o sino pequenino, sino de Belém Já nasceu o Deus menino para o nosso bem Paz na terra, pede o sino alegre a cantar Abençoe Deus menino este nosso lar Bate o sino pequenino, sino de Belém Já nasceu o Deus menino para o nosso bem Paz na terra, pede o sino alegre a cantar